O clima tá tenso e eu vou te contar todos os detalhes e muito, mas muito mais agora. Pega pipoca, porque tá babado. Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueira e esse é o canal Já Contei. Hoje mais um vídeo com as últimas novidades da internet e da Fazenda 13 pra você. Antes de mais nada, meu anjo, pega pipoca porque tá babado e você pode pegar o babado todo com 20% de desconto. Sabe por quê? Tá rolando a semana do Pix lá na Janogueira Store. Você já sabe, né? É a minha loja e o seu pacotinho vai com o cheiro desse estúdio e uma cartinha escrita a mão por mim. Vem porque é sucesso a nossa linha de personalizados e todo o site com 20% de desconto. É só acessar o QR Code que tá aparecendo aqui do lado. Paga no Pix que você ganha 20% de desconto em todo o site. O frete é grátis, a gente manda pra todo o Brasil e minha gente. 10 vezes sem juros, do PP ao XGGX. Os personalizados são unissex. Então vem comigo porque é babado e na Janogueira Store o babado é ainda mais forte. Te vejo por lá. Pois muito que bem, a espera acabou. A Globo divulgou os detalhes e a data de estreia do BBB 22. Tá preparado? Faltam 83 dias. Mas você não precisa contar aí no calendário não, tá? Deixa pra mim que é agora que você vai ficar sabendo todas as informações e as novidades desta nova temporada. Que inicia no dia 17 de janeiro de 2022 nas multiplataformas da Globo. E essa temporada tem a grande novidade. Um novo apresentador. O BBB 22 estará sob o comando de Tadeus Schmidt. E a disputa pelo prêmio que continua de um milhão e meio de reais tem novidades. Em 2022, a festa do líder vai ganhar um tempero extra. Antes da celebração, os participantes poderão comprar itens adicionais com suas estalecas pra deixar a comemoração ainda mais turbinada. Essa opção até existia um pouco diferente na premiação do anjo. Quando o anjo ganhou o almoço do anjo, ele tinha a opção de usar algumas estalecas pra escolher ali, então, um pacote que tinha algumas diversões e tudo mais. Só que isso não saía das estalecas do participante. Era o estalecas a mais que ele ganhava. Dessa vez, o líder vai poder usar as suas próprias estalecas pra turbinar a sua festa. E tudo isso com participantes dos dois grupos que a gente adora, Pipoca e Camarote. A casa traz mudanças e novos ambientes, que vão ser palco das dinâmicas marcantes do programa, como prova do líder, do anjo, bate-volta e imunidade. Festas, jogos da discórdia, almoços e muito mais. Vocês viram que agora tem uma nova dinâmica? Imunidade? Pois é. O público também pode ficar tranquilo, porque o humor continua com espaço garantido no BBB. Um quadro que fará um resumo bem divertido do que rolou durante a semana. O público também vai poder curtir o cinema do líder de uma forma diferente. Será possível assistir ao mesmo conteúdo que os participantes no BBB, mas na sua própria casa. O filme exibido pros Brothers será transmitido na sessão Cinema do Líder, nas noites de terça-feira, na TV Globo, e não mais só no Globoplay, como era antes, tá? No digital, o público vai contar com conteúdos especiais na próxima temporada, e a editoria do BBB, no receitas.com, vai ensinar a fazer os pratos inspirados nos que os participantes consomem na casa. Quem lembra do Cuscuz ao vivo que rolou na live da final aqui no Já Contei? Babado, né? Pois muito que bem. O bate-papo BBB com o Eliminado vai acontecer, a Parada BBB, a Mesa BBB, entre outros formatos, também estão confirmados pra próxima temporada, e essa programação chega de segunda a sexta, com aquela hashtag Rede BBB. No Globoplay, o público não vai perder nenhum momento, porque vai ser possível acompanhar as câmeras ao vivo, trechos, programas na íntegra, e o Clique BBB, o que já tinha no ano passado, através da plataforma de streaming da Vênus Platinada. No Multishow, vai ter o aquecimento BBB, pra gente aí conferir os melhores momentos do BBB 21, em 19 episódios. E vai ter também a edição extra, sim, assim como teve o dia 101, depois de todas as surpresas do BBB 22, vai acontecer o reencontro de todos os participantes da temporada, onde eles vão poder colocar as cartas na mesa, em mais uma edição extra e pra lá de especial. E aí, ansiosos? Pois é, e hoje tem o resultado da sexta roça de A Fazenda 13. MC Gui tá disputando a permanência no reality show, né, e disputando a preferência do público ao lado de Tati Quebra Barraco e Rico. E foi hoje à tarde que ele compartilhou as suas reflexões sobre a eliminação que vai acontecer daqui a pouco. Se eu sair pro Rico, eu vou ficar em paz. Eu coloco isso dentro de mim já pra não ter esse tipo de reação de como assim, eu saio e ele não? Não é que a forma com a qual ele joga seja errada, é a forma que eu não gosto. Mas quem decide não sou eu, então eu não posso colocar na minha cabeça o Rico tem obrigação de sair. Não, se realmente ele ficar e eu sair pra ele, mano, é uma parada. O Erasmo concordou, tem que saber compreender. E o MC Gui também. Pois é. Bom, minha gente, só que o lance é o seguinte, tá? A Tati Quebra Barraco fez alguns comentários sobre o Rico que também estão dando polêmica e eu já vou te contar. Mas o Erasmo também tá na boca dos peões, tá? A Valentina e a Marina estavam conversando sobre ele. E a Valentina disse, eu gosto do Erasmo, mas esse negócio de ser muito competitivo me incomoda um pouco. Você pode ser competitivo, mas nesse nível? Aí a Marina, nessa última roça, eu achei ele meio agressivo. E achei também agressivo o que falaram com ele. Mas achei que foi muito bom pras máscaras caírem. Uma coisa que eu percebi dele desde o começo, agora tá indo ouvindo mais à tona. Óbvio que não é na maldade. Mas esse jeito dele não me entra. Hoje, por exemplo, eu queria pegar a lenha e perguntei como era. E ele não quis deixar. A Solange também criticou o Erasmo. Acho ele grosseiro, sim. Acho ele ignorante, sim. Acho ele um mala, sim. Não retiro nada do que eu falei. É um mala sem alça. Ah, vá. Quer perfeição? Fique em casa, cara. Não vem pra cá. Mala. A Solange também questionou o motivo da Dai, da Aline e da Valentina não terem votado no Erasmo pra salvar o rico da Berlinda. Ai, não posso me dispor com o Erasmo. Por quê? Sabe, se tem uma pessoa que tá em risco e é uma pessoa que eu gosto, que eu tenho afinidade, considero um elo de confinamento desde que eu cheguei, por que eu não vou me dispor? Por que eu não posso me dispor? Eu não entendi. Bom, aí, minha gente, a patada da Milady, que aconteceu na Milady, da Dai e tal, repercutiu. A Sol falou sobre isso na Casa da Árvore e depois a Valentina também falou pra Aline e pra Marina que aquilo ali foi muito ruim e contou a situação. As meninas acabaram concordando também. É nesse mesmo momento que a Aline se queixa do afastamento da Stephanie e do Dinho e disse que só votou nele porque não tinha mais opções. O Dinho ter parado de falar comigo porque eu votei nele, sendo que ele já votou em mim e retribui em sorriso, em alegria, em abraços, retribui nisso. Não tinha como votar no povo ali. Eu não queria votar no Gui. A Aline concordou. A Estê parou de falar comigo do nada, mas ela é outra pessoa. A Dai abraçou ela, recebeu ela, tudo conectado, deu pulseirinha pra Dai. E ela não tá nem olhando na cara da Dai. O Gui, no caso Araújo, eu sempre tratei bem. E ele também não tá falando comigo. Babado, né? Bom, daí o pessoal aguarinha há pouco estava fazendo as malas. E Rico deu o seu nome mais uma vez. Porque, minha gente, ele é gente como a gente. E ele juntou todas as coisas que estavam lá na dispensa, todos os xampus e tacou tudo na mala dele, como vocês estão vendo aí na foto. Porque ele disse que tem mãe, tia, um monte de gente e que ele tem que levar tudo pra elas também. Babado, né? Bom, daí, minha gente, olha essa história. Vocês sabem que Tati Quebra Barraco tá com a permanência dela por um fio no reality show, né? Na live que eu fiz hoje aqui no canal e também nos outros vídeos, a gente pôde acompanhar a movimentação da casa. E essa patada também que eu falei agora há pouco da Milete, eu contei nos outros vídeos também e você pode conferir todos eles aqui nos cards de informação, tá? Mas o lance é o seguinte. A Tati tá por um fio. Ela e MC Gui estão pau a pau no percentual pra serem eliminados. No percentual das enquetes, é claro. Acontece que ela, hoje à tarde, falou um pouco sobre toda essa situação. E ela disse que o problema dela com o Rico agora não é mais sobre o jogo, que o lance agora é pessoal. Meu problema com o Rico é pessoal. É uma coisa que o Brasil tá vendo. Comigo e com o Rico é que ele se incomodou, botou palavras na minha boca, dizendo que eu falei que ia ser campeã. Coisa que eu ouvi da boca dele na outra semana. Aí a Solange que tava junto disse, é, você nunca falou aqui. Você tá falando de mídia e não de ser campeã. E ele, aí tá. Aí começou a briga. Agora, você achar que por ter desvendado o que você desvendou, por você escutar, a pessoa fica fazendo você de foco. O povo não vai tá vendo, não? Então, tem coisas que você não precisa se preocupar. Ela tá bem confiante de que pode ficar assim na noite de hoje, tá? Inclusive, ela disse que ela vai ser uma das últimas pessoas a ser liberada, vai ser a última a ser liberada pra voltar pra casa, pra segurar a audiência. E aí? Será que o tombo vem? Bom, eu vou tá de olho, e você já sabe, amanhã, às oito e meia da manhã, a gente tem um encontro marcado, aqui no Já Contei, porque eu vou te falar todos os detalhes dessa eliminação, a reação dos peões, e, é claro, a repercussão na madrugada. Vem comigo porque vai ser babado, e eu te espero amanhã, às oito e meia da manhã. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.